Um dos maiores violeiros, um dos mais respeitados do estado do Paraná É a dupla de batidão de viola Com vocês, Valdeci e Valdinei Valdinei Deixar a vida de lado Não é esta a solução Dá um chute no passado Sai dessa, meu irmão Jogue cerveja no peito Pra congelar a saudade Existe sempre um jeito de mudar a realidade Se a paixão passou na conta Se a solidão te domina Fique de cabeça tonta Chegou o limite a botina Jogue cerveja no peito Pra congelar a saudade Existe sempre um jeito de mudar a realidade Se a paixão passou na conta Se a solidão te domina Fique de cabeça tonta Chegou o limite a botina Você que foi desprezado Você que foi desprezado E se entregou a solidão Hoje vive acorrentado No esteio da paixão No esteio da paixão Deixar a vida de lado Não é esta a solução Dá um chute no passado Sai dessa, meu irmão Jogue cerveja no peito Pra congelar a saudade Existe sempre um jeito de mudar a realidade Se a paixão passou na conta Se a solidão te domina Fique de cabeça tonta Chegou o limite a botina Jogue cerveja no peito Pra congelar a saudade Existe sempre um jeito de mudar a realidade Se a paixão passou na conta Se a solidão te domina Fique de cabeça tonta Chegou o limite a botina Valdersi e Valdinei! Que bom tê-los aqui no programa Gente da Minha Terra Eu fico muito feliz em recebê-los aqui Aliás, já era pra vocês terem vindos Como eu falei para todo o Brasil Que vocês são bão no batidão Então, vocês vão voltar aqui Para fazer no Modão do Brasil Ao vivo Ao vivo, na capela, né? Na capela Obrigado, Alisson Obrigado pelo convite Obrigado pelo seu programa Sua produção Esse trabalho novo, né? Trabalho novo Vamos aplaudir com muito carinho Valdersi e Valdinei! Obrigado, gente